De volta pra TV Primeiro programa, Cidade Alerta com Galisteu, solta no telão Corta pra mim, corta pra mim Corta pra mim, hoje nós vamos ter uma história surpreendente, né gente? Preste atenção Um rapaz foi atropelado, pegou fogo com a pancada do carro E agora? O coração foi arremessado pra fora do corpo Ele continua vivo por incrível que pareça Corta pra mim! Foi na tela, Diego, por favor de Deus Show o programa, agora é aquele do jogo, do jogo, vai Ah, ligue agora, ligue, valendo 5 mil reais Tem uma fruta no nosso enigma Música de suspense, por favor, diretor Quero saber qual fruta será Você que tá aí, ligadinho, né? Quer ganhar o nosso prêmio? É só ligar e adivinhar Aqui tá escrito abuticaba Mas qual fruta será? Maçã? Pera? Olha, o diretor disse que pode ser uva Eu acho pouco provável Mas liga, liga agora Mudou, mudou A fazenda, a fazenda Ih, lá em casa, é hoje E o bicho vai pegar Aliás, o bicho pegou pros nossos peões Compadre Washington Armou o maior barraco com Rafael Ilha Rafael estava namorando escondido com a Mara Maravilha E Arlindo Cruz contou pro compadre Com ciúme, compadre desceu junto com o João pra brigar com o Rafael Ilha Todos os peões tomaram uma punição Continuar na fazenda Que agora volta a ser apresentada pelo brito João Troca, troca, leilão de tapete Traz o tapete Cadê? Meu amigo, minha amiga Olha isso, me ajuda aqui Me ajuda aqui Segura aí Sempre tem alguém pra ajudar Segura aí Meu amigo, minha amiga Olha isso que você tá vendo Desculpa aqui o jeito Mas assim, o que importa É que você tá ao vivo acompanhando a gente Adoro o medalhão persa Minha gente Sempre tem alguém pra ajudar E hoje do meu lado Meu convidado pra lado especial Fábio Pochá Que estreou aqui na Rede Record Fazendo o maior sucesso A galera ama Mas vende tapete Vende tapete Mas Deixa o Fábio pra lá Porque o mais importante é falar deste tapete Vamos colocar no chão aqui, Fábio? Não, mas não coloca no chão nesse programa Não, tem que colocar Porque este tapete Ih, rapaz Pôs da Playboy Pôs da Playboy Vai Entendeu? Porque este tapete Esse é o melhor Nunca ninguém vendeu tão bem o tapete, o Drango Vai subir agora o preço Tá subindo muita outra coisa também Que tá subindo Eu acho que é no clima do tapete Que a gente se despede Vamos fazer essa campanha? Vamos Vamos fazer, ó Gente, esse tapete vai cada vez Porque isso aqui é lance É lance? Eu posso bater o martelo Ah, eu queria que você batesse tanta coisa Vai aí Ah, meu pai Você tá levantando, olha só Gostou do vídeo? Então compartilha ele aí Passa pra frente Porque tem muito mais aqui no canal do Pochá Tem bastidores Tem os dias da gravação Tem esquete Tem de tudo Fica ligado Tchau Tchau Tchau